Ayo J-Ranks, what's up? Nada nova na street? Ya, show! Não tem nem novidade! Surpresa, né? Surpresa! Surpresa, motherfucka! Wolfgang, divanta, motherfucka! Na, 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 na! Aquele fone dos mil e such! Andra em beijo no curapaz Wolfgang! Gosto de ter um novo mp3 mixtape álbum! Underground, cadastrado! Só na street, check up! I'm back! Se não mais sub, eu dou uma show! I'm back! Chuta, quer que eu pude a cama e a fro! I'm back! Tudo estilo, pipo, cantador, rap ou slow! Everybody, please, lay low! I'm back! Se não mais sub, eu dou uma show! I'm back! Chuta, quer que eu pude a cama e a fro! I'm back! Tudo estilo, pipo, cantador, rap ou slow! Everybody, please, lay low! Algum tempo fora, parque, meu teu continuo strong! Se eu penso em mansa frac, nigga, you fucking wrong! Cause I'm strong, so I'm strong, strong! J-Ranks, King Kong! No teu continuo com a mesma capacidade titânica, com a mesma força satânica! No teu continuo te prego, respect, debaixo, swag e pânico! Na meio de unha, mais um milhão de emissões de revelação em galáctico! Indo a cada conta nesse hipótico criou-lo meio carismático! Me respeitaram de que para ter respeitado para católicos! Ligas que participam no esquema tático! Ha, 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 ha! Esse é diabólico! And I still, memo G-Ranks no microfone supersónico! And I still, fundador de walk-in recas crónico! E mas tem na cabeça de tipo, pôr bebê-loj, sem abrir boca aqui, para lançar o resultado é catastrófico! And I'm back, nigga, seu afeto! I'm back, nigga, seu profito! O primeiro mitírio de hip-hop que estava escrito! Na escultura, uma lenda, uma lenda, uma morre torna um mito! Me, yeah! Arpa e ômega, na z-pop crioulo nega! Mas é crack e boca até enxerga! Quinha brilha muito forte e até pássasega! I'm back, mas é no關係 sem domingo show! I'm back, cinta cinta bang e pro! I'm back, cinta cinta bang e pro! I'm back, pelo estilo, tipo que o cantador rap ou slow, Everybody, please lay low! I'm back, por exemplo, tipo que o cantador rap ou slow, I'm back, pelo estilo, tipo que o cantador rap ou slow, Everybody, please lay low! Surpresa, motherfuckers! I'm back in this studio! Desbias correnty tracky, Interlude, Kala, tudo que swacky, Pop most as repulling, Causa, a heart attacky, Mente distúrbio, I'm a real underground in a rap subúrbio And they're still the same, jail rags in the game Rica mente insane, politica mente in vain Mente de infame tipo Lil Wayne Mas se rimas que vou cray, I'm making rain, I'm making rain Direct mente tipo bobrein Cargada de Luigi, I'm conquist a street like cocaine E o bopo grito, scream a my name Jota Ponto, Eddie Eschees E te moro sincente, anti-real MCs And I'm back in the flow, I'm back in the show O niggas fazer sucesso, empate em som, sabe inédito Directs, directs, servem per esses créditos Meu número 1 é Zaria, mona, mona, vidro, louvo e Cisália John Floss, vai mesmo sempre revista, faz o seu man artista Canta, faz o seu rap, não tenta sempre obra d'arte Minha árvore na minha carne é espumbra O tu é Zubi, o tu é Zubi, o tu é Zubi, o tu é Zubi O tu é Zubi, o tu é Zubi, o tu é Zubi I'm back in the show, I'm back in the show I'm back in the show, I'm back in the show, I'm back in the show I'm back in the show, I'm back in the show, I'm back in the show I'm back in the show, I'm back in the show, I'm back in the show I'm back in the show, I'm back in the show, I'm back in the show I'm back in the show, I'm back in the show, I'm back in the show I'm back in the show, I'm back in the show, I'm back in the show I'm back in the show, I'm back in the show, I'm back in the show Isso de volta não é jogo, mas infelizmente Isso é bicho das motherfuckers, eu que sou contente Mas crendo ou não, pra mim é mais potente Quem me ensina na palco, respeita minha potente Coxa cabeça, vozes incontinência Gratando a vossa excelência Você me vinha conosco, até existe equivalência J-Rex, eu remido potência Desirem nem que eu mando a chuva Que eu sei o meu começo, que tá caindo essa luva Logo na primeira ronda, me interligo as aqueia J-Rex, eu remido por mim, tchou J-Rex, eu remido muito pra teON J-Rex, eu remido que eu todas for a rap Oslo, everybody, please lay low J-Rex, eu remido muito pra teON J-Rex, eu remido muito pra teON Oslo, everybody, please lay low Lay low, motherfuckers Coz I'm back into camp, yaw Sol